Eu vou lavar, na na cima do dia Eu vou lavar, vou lavar, vou lavar, vou lavar dentro do mar Levante as mãos e cante Os ordexais que peça muita água Para lavar, na para a cabecinha Ah, eu vou lavar, na para a barriguinha Ah, eu vou lavar, na para a sua fontinha Ah, eu vou lavar, na para a sua fontinha Vai me manjar e lave o pobreiro E com o mar, vou lavar, vou lavar, vou lavar, vou lavar, vou lavar, vou lavar, vou lavar Eu vou lavar, vou lavar, vou lavar comigo no mar Eu vou lavar, vou lavar, vou lavar comigo no mar Vocês querem mais uma? Eu também quero Vai número três de novo, né, gente? E peço uma noitada Para lavar, lavar a cabecinha Eu vou lavar, lavar a barriguinha Eu vou lavar, lavar a sua montinha Eu vou lavar, levante as mãos e cante E os horizontais me peçam muita água Para lavar, lavar a cabecinha Eu vou lavar, lavar a barriguinha Eu vou lavar, lavar a sua montinha Eu vou lavar, vou lavar, vou lavar comigo no mar Vou lavar, vou lavar, vou lavar comigo no mar Vai, Jesus! Vou lavar, vou lavar comigo no mar Eu vou lavar, vou lavar, vou lavar comigo no mar Valeu galera, que maravilha estar aqui com vocês Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Sensualidade, irmãos. Até agora a gente não saiu, né? Eita, a mulher de Santa Maria, se não tem tudo. Vem, meu irmão. Eita, a mulher de Santa Maria, se não tem tudo. Eita, a mulher de Santa Maria, se não tem tudo. Eita, a mulher de Santa Maria.